Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Giovana. Hoje eu vim fazer mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vim mostrar como fazer listras no cabelo das gatinhas que quando você lava elas, sai tudo. Todas as listrinhas. Eu vim mostrar o que eu fiz. Você pega uma caneta de marcador permanente. O spray você não vai precisar agora. E gel também. E um pente bem fininho. A caneta pode ser de marcador de CD mesmo. Pode ser ela também. Também tem as coloridas, se você quiser fazer algo diferente. Você vai pegar a mecha da boneca branca. Você vai pentear ela pra ficar bem retinha. Olha como fica depois que lava. Some tudo. Aí você vai pentear bem, deixar bem reto. Colocar aí, ó, segurar bem. Aí você abre a caneta. E vai passar em cima da listrinha. Se ainda tiver um restinho, você vai passar por cima. Bem vizinho mesmo. Ali. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto